Como será que vou reconstruir O que a guerra me tomou O que o vento levou Como será que vai ficar Adore comigo Se tudo se abalou e eu fiquei Tenho um porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar Então adora aí Se tudo se abalou E você ficou Tenho um porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Adore Até aqui me ajudou o Senhor Até aqui Em Suas mãos Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não E o azeite não acabou E o azeite não acabou Até tudo isso passar Até tudo isso passar É adorar É adorar Nos montes Nos vales E na tempestade Deus está Criando Uma coisa nova Que é impossível De sondar O que Deus Vai fazer não sei O que vai acontecer Não sei Sem entender Os porquês e os praquês Estou vivendo Um dia De cada vez O céu está me sustentando Adore O céu está me carregando Até aqui Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar E o azeite não acabou Adorar Adorar Quando tudo Tudo se abalar Adorar Quando toda expectativa se quebrar Adorar 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 Até aqui nos ajudou O Senhor O que me resta É adorar Levante a sua voz e adore Adorar 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 Diz